Primeiro? O primeiro era esse aqui mesmo? É esse aí mesmo. É esse aqui. Fechou então. Então o primeiro aí vai ser o Bart's Closer ou o Butz. Eu não sei como é que tá aqui. Tá Bart's aqui. Esse... Pra esse vídeo especificamente é melhor a gente fazer uma coisa diferente. O que? Esses personagens eles são mais caracterizados pelas mecânicas dele. Então a gente vai... É melhor a gente começar pelas mecânicas dele e a EX deles. E depois a gente vai pro kit principal. Pode ser então. Eu começo aqui dessa parte. Vamos começar com o buff do Bart's. Tá, esse aqui não é o buff né. Good Luck Charm é o último aqui. É. É... Vamos falar primeiro da mecânica dos ataques do Bart's. É o seguinte. Sempre que você... É que depende os pontos que você ganha conforme você vai usando os ataques dele ou você acerta é arbitragem. Então eu fiz a minha regrinha de 3 e eu vou falar os meus pontos. É o seguinte. Sempre que você usa um ataque você ganha 8 pontos. Sempre que você acerta um ataque você ganha 54 pontos. E é independente. Você pode usar o ataque e acertar e você ganha... Não, perdão. É... 46 pontos. Com 8 você consegue os 54 pontos. Então essa é a mecânica do Bart's. Pra você conseguir a forma melhorada dos seus ataques você precisa completar 100 pontos. Então tem 3 formas diferentes de você conseguir isso. Você erra o golpe 13 vezes. Você erra o golpe 6 vezes e acerta 1 vez. Ou você acerta o golpe 2 vezes. Porque dá 54 mais 54. 108 pontos. Acima de 100. Masterizou. E qual é o buff único dele? É um buff que demora pra vir 60 segundos, né? E o que esse buff faz? A primeira modificação desse buff é que os pontos que você ganha ao acertar eles dobram. Então em vez de 46 você passa a ganhar 92. O que é bastante conveniente, né? Porque você usou o ataque. Ganhou 8. Você acertou com o buff 92, 92 com 8. Opa! Deu 100. Você não consegue masterizar acertando uma só vez. E esse buff é o seguinte. Se você masterizar um ataque você ganha 5% de ataque, 5% de defesa e 2% de velocidade de dash. E conforme o número de ataques que você masterizou aumenta, o tamanho do ataque, o tamanho do buff de ataque ele aumenta em 10%. O de defesa também aumenta em 10% e o de velocidade aumenta em uma vez e meia. Quer dizer, 1,5%. Então quanto mais você masteriza, mais forte fica esse buff. Mas só que tem um detalhe, esse buff só dura 15 segundos. Então apesar dele ser muito forte com muitos golpes masterizados, ele não tem um impacto tão grande assim na luta. Então você tem que mais se focar mesmo no dissidia mesmo, no básico. Que é conseguir suas estoques ali, ajudar seu time, bater nos caras certos na hora certa. Agora a gente vai pro kit principal dele. Top. Eu queria falar disso porque o Bartz, ele é um personagem que é muito estranho no sentido que ele tem vários ataques que sem a forma masterizada são muito, muito difíceis de acertar. E outros que são mais fáceis. Então eu já queria falar da prioridade que um jogador de Bartz tem que ter na partida. A mentalidade que ele tem que ter na hora de entrar na partida. Quais golpes eu vou usar. É o seguinte, o Monk é um golpe muito ruim quando não está masterizado. É um golpe rápido. Mas só que ele tem um alcance muito pequeno mesmo, muito pequeno mesmo. E não é um golpe que você vai utilizar assim, sem estar pressionado. O cara na sua cara e você está lá no chão. Então esse é o golpe que você tem que evitar usar, a não ser que você realmente precise, né? E a forma masterizada dele é um golpe bom. É um chute que ele vai pra cima. Ele fica um pouco mais lento o golpe. Mas fica um golpe decente, né? O dano aumenta bastante. Pois, e o punistep também. E punistep. E o buff do Monk é 300... Cada master que ele ganha, ele também ganha um buff próprio. Então além dele melhorar a EX única dele, que é o Good Luck Charm, né? A pena. Ele também ganha buffs que ele fica pra partida inteira. Então o buff do Monk é 350 de HP. E ele recupera, tá? Então você fica lá nos 3500 base, você ganha 350 a mais, você fica com 3850 base. E já é maior que Vanguard. É vida, hein? É vida. Esse golpe é o seguinte, você tem que tentar acertar ele quando você tá com o seu buff único. Porque você só precisa acertar esse golpe ruim uma única vez pra masterizar ele ficar um golpe bom. E você ganha 350 de HP de Lambuja. Se... Tu sabe... Não sei se tu sabe essa informação, mas tipo, se eu tiver... Se eu perdi 100 de vida, 3400, quando eu ganho o buff ele soma 3500 ou ele só adiciona no total? Ele soma 3500. É 350, né? Aumenta o máximo, aumenta o HP que você tá, né? E aumenta o máximo também, aumenta os dois ao mesmo tempo. É que nem a Sam ou o Alexander, né? Alexander soma mais 200, aí dá pra fazer uma brincadeirinha com o Bartz, que é um Bartz com 4050 de HP. É doido esse. Ó, Dragoon já é um golpe diferente do Monk. Já é um golpe que é um pouquinho mais fácil de acertar. Quando ele cai no chão, ele tem uma hitbox que é respeitável. Então quando o Bartz usa isso, você tem que esperar um pouco antes de ir pra cima dele, caso ele errar. Porque às vezes você pode pegar na última hitbox esse golpe. Esse é um golpe, como ele é um pouco mais fácil de acertar, não é um golpe que você vai tá spamando, né? Pra tentar masterizar ele. Você vai usar ele na hora que você tem quase certeza que você vai acertar. É um golpe que pega bem, é um golpe que dá muito dano. É quase que... Como eu posso dizer? É meio... Unfair, né? Esse golpe é meio... É meio quebradinho esse golpe. Ele é chato, né? Ele dá muita Brave rápido, ele também pode servir como uma ferramenta de defesa. Caso o oponente não saiba respeitar essa última hitbox do golpe, né? A explosãozinha que faz quando ele cai no chão. Então esse é um golpe aí que você evita... Você evita spamar, né? Você não precisa do buff único dele pra pegar o master dele. Você naturalmente, você vai usar esse golpe e você vai acertar. E o buff desse golpe, você ganha um jump extra, né? Todos os personagens, exceto os assassinos, né? Os speed... Eles têm dois jumps, né? Quando ele consegue isso... Não, peraí. É isso aí, dois jumps. É, dois jumps mesmo. O primeiro e o segundo, o Assassin's Creed 3. Ele ganha um jump extra quando ele masteriza o... O Dragoon, né? Uhum. Então ele... Ele consegue ter a mesma característica dos assassinos. O Bart é o seguinte, ele começa... Assim, piorzinho do que o Vanguard e piorzinho do que um assassino. E essa diferença vai diminuindo conforme você vai masterizando os golpes dele. O Black Mage é um golpe que você evita usar assim. Você tenta usar em alguém que está estacionário, né? Porque é um golpe bem ruinzinho quando ele tá... Assim, tá com a forma melhorada dele. É um golpe que você vai tentar masterizar quando você tá com o buff, o Good Luck Charm, né? Que é um buff que masteriza só com um acerto só. Então esse não é um golpe que eu recomendo usar, não sei que ele seja masterizado. Quando ele tá masterizado, ele vira um setup e a hitbox ele aumenta. E além disso, ele tem combo, tá? Dá pra você usar isso na distância certa, você chega perto do adversário e dá pra você meter um samurai ou um dancer nele. E vai conseguir um HP garantido ali. Então é um golpe bastante bacana quando ele tá masterizado. Então o efeito dele quando o Bartz masteriza, né? É que ele ganha um buff de defesa. Então dá pra fazer um stack aí dos buffs que ele ganha masterizando com o buff do Good Luck Charm, né? O buff único dele. Esse é o golpe principal do Bartz. Essa é a exceção dos golpes que, como é o principal golpe dele, é um golpe que você vai começar a partida. Você já mete 6 golpes desses. Você mete no ar mesmo, mete 6 desses aí. Porque a partir do momento que você acertar um, você masteriza. É um golpe que é muito importante você masterizar porque é o principal golpe de setup, né? Ele é o principal golpe de utilidade. E quando você masteriza, ele não é um golpe muito rápido, tá? Ele é quase como um neutro de vanguarda. O startup dele não é muito rápido, são uns 22 frames. Mas só que ele segue bastante, tanto na vertical, na horizontal a hitbox dele é absurdamente longa, né? Você pode perceber aí que o corte vai quase como 180 graus. Acho que até mais que 180 graus. Vou buscar bastante. Esse é um golpe completamente desonesto, na minha opinião. É um golpe muito desonesto mesmo. Porque se você acertar esse golpe e você parar no segundo corte, né? Você largar esse golpe, você pode dar esse golpe de novo, que é difícil de desviar desse golpe, cara. Se você larga esse golpe e usa ele de novo, você pode ficar como um loop infinito no cara. Se o cara estiver colado no chão, né? Esse golpe é absurdo, ele dá um dano muito grande também. E pega ZS, quem tenta ajudar, pega no splash também junto. É comum, tá? Ele farmá uns 4k num combo assim. Sim, sim. Pelo fato dele ter uma hitbox horizontal, assim, cobre bastante ângulo, né? Cobre bastante área e bastante ângulo. Ele é safe de usar também. Esse é um golpe completamente desonesto, na minha opinião. É aquele golpe que você entra na partida, você já começa a spamar a Mystic Knight. Spama umas 6 vezes. Se o time adversário não vir pra cima, você spama mais até masterizar, cara. Esse é o golpe que você tem que ter masterizado logo no início da partida. E quando masteriza, ganha 200 na Brave Base? Isso, ganha 200 na Brave Base. Então, se você acerta o HP, você volta pra 1200 em vez do 1000. Esse também é um golpe decente. Ele é um golpe meio lento, assim, mas é uma investida. E é um golpe que você não precisa se preocupar em usar o buff único dele pra masterizar, porque é um golpe que naturalmente você vai usar pra acertar o game, mandar pra longe. Então, não é um golpe que você se preocupa em masterizar enquanto você tá com o Good Luck Charm ativo, né? E quando ele tá masterizado, o último golpe vira um projétil. E dá pra dar setup com ele, né? Você dá... Você para no corte, né? O do... Depois do Goblin Punch e ele vira um golpe de setup também. É um golpe muito bom quando tá masterizado. Mas, assim, não é a prioridade. Você, naturalmente, você vai dar a investir em alguém e ele vai aparecer master pra você. Você não precisa ficar spamando esse golpe também. A única exceção que é melhor de spamar logo no início é o Mystic Knight, que você quer o mais rápido possível. E o buff do Blue Mage é que o Poise dele, né? O quanto ele consegue resistir a hitstand dos outros personagens, passa a ter o mesmo valor dos vanguards. Então, aquilo que eu falei antes dele, da distância do Bartz pros vanguards e dos assassinos diminuir conforme ele vai masterizando, vai aparecendo ainda. Ele ganha mais Poise quando ele masteriza o Blue Mage. Agora, vamos pro Ranger. Ranger também é um golpe que você não precisa se preocupar em spamar ele. Você, naturalmente, vai usar em gente que não tá olhando pra você. É um... É um projétil com prioridade baixa, né? Mas só que ele é muito rápido e ele segue bastante. É um projétil muito, muito bom mesmo. E quando você masteriza, você tem a opção de segurar ele e ele lança uma rajada de flechas que deixa o cara no lugar. Ele fica meio que um pseudo ferramenta de segurar o oponente, né? Uma pseudo ferramenta de setup. Eu digo pra evitar usar essa rajada, porque ele deixa o Bartz muito exposto pelos lados. E é mais quando... Mais você usa isso quando ninguém tá olhando pra você, né? Mas você dá uma ajuda de Ranger e você usa isso. Tu quer... Tem alguém down, tu não quer dar cara. Eu recomendo evitar esse golpe. É. Ele dá um buff de ataque, aí que faz o Bartz finalmente ser um personagem forte, né? Quando você masteriza o Mystic Knight e o Ranger. Porque aí o Mystic Knight, ele dá mais dano do que Vanguard, agora. Então o Bartz é o personagem que mais dá dano no jogo, se ele tá com as ferramentas ativas. Isso é interessante saber. E o Ninja é um dash ataque aí que tem quase a mesma função do Blue Mage, né? É uma investida. E a diferença é que se você masteriza o Ninja, você ganha frames de invencibilidade quando você usa o ataque. Então a versão master dele é interessante pra você meio que pular uma torre, assim, do mago. Ou desviar de um projétil. Ele não toma HP. Não toma nada. Isso explicam as coisas que aconteceu comigo que eu não tava entendendo, velho. O Ninja, quando ele tá masterizado, ele ganha frames de invencibilidade. Caramba, velho. Interessante. E o efeito do Ninja masterizado é... Você... O seu dash, quando você usa o dash, ele gasta menos a barra. Caramba, hein? Corre pra caramba, então. É, ele corre mais. Bom pra mapa grande daí, né? Uhum. Uhum. O samurai, acho que é um dos principais golpes de HP do Bartz. É um golpe que garante o... O wall rush, né? Garante que você consiga o HP quando você mete o cara na parede. Ele dá bastante dano quando você carrega. Acho que é o principal golpe do Bartz, assim. Ou melhorzinho. Ele deixa o Bartz exposto também. Você tem que ficar parado e carregar às vezes pra pegar o golpe. Os HP... O Bartz é um personagem que tem golpes normais muito fortes. E os HPs dele não são muito bons, assim, pra compensar. Vamos dizer assim. É... O Geomancer é... É um dos principais golpes do Bartz, assim. Que no ar ele solta um projétil de prioridade de HP, né? Então ele come outros projéteis. E no chão ele solta um search brave, né? Um pilar. Um pilar de terra que... Que sobe e atinge o oponente. Quando ele masteriza, a bola... A bola fica maior, né? E os pilares de terra começam a aparecer vários, assim. Em vez de só um. O knight é um golpe pra evitar, né? Que é um golpe de counter. Geralmente você não quer perder a sua chance de conseguir finalizar o oponente quando você joga ele na parede. Então é esse tipo de golpes são pra evitar. Principalmente se ele for o seu único HP, né? A característica dele é se você masteriza... Ele consegue comer HP também, mas não vale muito a pena. Os outros oponentes podem simplesmente te ignorar a partida inteira e só ir pra cima dos outros dois, né? É o grande problema. O dancer é um pouco mais lento e vai um pouco mais longe que o samurai. Mas só que ele tem a característica de... Se você masterizar, você sempre faz essa dancinha aí, né? E quando ele faz essa dancinha, ele fica... Invencível. Então é a mesma coisa que o Cloud no Omni Slash, né? O Cloud no Omni Slash quando ele tá com a EX dele. Ah, eu não falei do... Do buff de masterizar o samurai. O buff só é que ele carrega mais rápido, é só isso. As propriedades do golpe não mudam. Show. E é isso. É isso, galera. Caramba. É, são personagens bem complicados de jogar, assim. Vamo lá. Os personagens únicos. Então, a ofensiva do Bard muda bastante se você tem ou não o Mystic Knight masterizado. Eu diria que é 3. Porque os golpes dele não são muito rápidos, assim. Mas fazem o que se propõe, né? Na média, assim, eu diria. Cara, eu também acho que ele tem um pouco de dificuldade de setup. É... Todo golpe dele parece que vai jogar os cara pra longe, sabe? Tipo... E... Parece, assim, que às vezes pra defender um pouco ele é um... Um pouco... Não sei. Às vezes parece que fica meio limitado, assim. Às vezes parece que o HP é o único botão dele, sabe? O resto tudo vai... Sei lá. Vai jogar o cara pra longe, não é conseguir um setup. Então... Na verdade... Eu acho ele muito bom de farmar, mas eu não acho que ele usa bem essa Brave, né? É, mas... Tem que lembrar também que... Todos os golpes viram o setup quando ele tá masterizado, né? E... O Bart realmente muda o jogo dele quando ele tem o Mystic Knight masterizado. Porque esse é o principal golpe de setup dele. Também é o principal golpe de ir pra cima dos oponentes também. Que é o golpe mais rápido dele. E é um golpe que mete pra parede e tem uma distância de wallrush boa também. Uhum... E na defesa? Ele tem o jump pra fazer uma... Tentar fazer uma bagunça ali. Ele tem o ranger pra tirar os personagens que não tem poise, né? Que não tem muito poise de perto dos seus outros aliados. Ele tem o buff de velocidade dele, mas não dura muito tempo, né? O buff único dele depende muito se ele tem as coisas masterizadas. Mas não dura muito e demora pra vir também. Eu diria que na média também. Varia muito com o que tá acontecendo na partida. A capacidade defensiva dele. Mas é, assim... Ele não tem... Ele é um personagem único ainda. Ele não tem o interrupt de um vanguard, né? Ele não consegue mandar pra longe qualquer um. Porque geralmente os personagens únicos, eles ocupam o que o vanguard faria no time, geralmente. Sabe alguma coisa que eu acho ruim nele na defesa? É quando, assim... Por exemplo, tem aquela briga no ar. Aí tu tem que, tipo, tirar um oponente de cima de um aliado teu. Só que... Sabe quando tu precisa, às vezes, do vertical, assim, ó, descer? Tipo, tá no ar e tu precisa descer batendo. Tipo, dá um Braver, dá um Halfquake do Garland. Parece que os vanguardes, eles têm essa mecânica de descer batendo. Eu sinto que o Bartz fica limitado nessa hora, sabe? É, o Bartz é um personagem bastante horizontal no ar. E no chão ele tem o Jump, né? É, mas... Então, é um personagem que ele precisa ir pra cima e dar Mythic Knight. Essa é a melhor resposta que ele tem, sabe? Uhum. Também acho. É... Utilidade dele é, eu acho... Na média. Eu diria que na média. Porque... Depende, né? Depende do que tá acontecendo na partida e o buff dele não dura muito tempo, né? Apesar de ser absurdo você conseguir qual é o buff máximo dele. Doze por cento de velocidade extra. É muito difícil conseguir isso. Ele é bem na média. O core dele, ele tem o Jump, né? Ele tem, às vezes, o Ranger pra fazer o core. Não é tão bom o core não. A presença de mapa dele é boa, que no chão você tem que respeitar o Jump. É... Na média também. Ele é um personagem que é meio mediano em tudo, sabe? E aprendizado? Uhum... Não é o mais difícil. Mas também não é o mais fácil. É... Você só tem que ter em mente que, às vezes, você quer masterizar... Os golpes são piorzinhos, né? Na versão base. Quando você tem o buff ativo, né? Aí você pensa, pô, vou dar um Monk aqui aleatório. Vou conseguir master num golpe. Pra aumentar o meu buff depois que ele vir de novo, sabe? Você tem esses manejos de buff aí. E no começo da partida você sempre tem que lembrar de masterizar o Mystic Knight o mais rápido possível. Mas se você sabe disso, não fica um personagem difícil de jogar, né? É... E ele é um personagem bom também. Quando o cara vem pra cima de ti, tu consegue dar um chega pra lá nele, assim. Então ele... Apesar de ser um especialista, ele consegue lidar com o começo de partida aí sim. A galera inventar de dar um rush também. Uhum...